Música Desejo cumprimentar os irmãos Amém Com a paz do Senhor Jesus Amém É um prazer estar aqui mais uma vez Com os irmãos Há algum tempo Estive ministrando a palavra de Deus Nessa congregação Pastor que Passou por aqui, era bem amigo da gente E tem por certo que Deus mandou outro anjo Para cuidar da igreja E me sinto aqui irmãos Com a liberdade tremenda nesse lugar Sinto aqui a presença de Deus Nesse lugar e sei que Deus tem coisa grande Para fazer na tua vida Nesse lugar Quero te dizer que Deus não mudou Deus é o mesmo Não vai mudar Embora que muda A sociedade Mudam O sacerdote Mudam as leis Mas o nosso Deus Permanece igual Para sempre O que ele prometeu vai fazer Do jeito que ele quer o seu povo Ele vai buscar Quem está preparado vai Quem não está vai ficar Mas aquilo que ele falou Ele vai fazer Pois é A sua palavra é imutável Não muda Eu quero que você abra a sua Bíblia Enquanto você abre Eu quero aqui Agradecer Os irmãos que Estenderam aí o convite Livre de primeira Samuel Livre de primeira Samuel Agradecer ao pastor Que confiou também Na nossa pessoa Estávamos aqui Que Deus Continue usando E lhe abençoando O irmão também Que foi o canal Para que chegássemos aqui Está comigo ali A minha mãe A minha esposa Não pôde estar Porque ela é líder Do departamento De criança Já tinham ali Um trabalho E teve que ficar lá Mas Deus Aprove o Senhor Nós estarmos aqui Nessa noite E sei que Deus Vai fazer milagre Na tua vida Aqui nessa noite Glória a Deus Enquanto orava Nessa madrugada Eu acordei um pouco Atribulado Porque Às vezes Deus mostra E nos dá uma direção Que nós não queremos Seguir aquela direção Mas Deus sempre me deu coragem Para pregar Aquilo que Ele quer Que seja falado E Deus sempre tem Nos honrado Por onde passamos Porque Ele é fiel Na sua palavra Então Livro de 1 Samuel No capítulo Capítulo 3 Irmãos Livro de 1 Samuel No capítulo 3 Deus tem confirmado Essa palavra Ao meu coração Que diz assim A epígife do texto Deus fala Com Samuel Em sonhos E o jovem Samuel Servia ao Senhor Perante Ele E a palavra do Senhor Era de muita valia Naqueles dias Não havia visão manifesta E sucedeu naquele dia Que estando Ele Deitado no seu lugar E os seus olhos Já começavam Já a escurecer Que não podia ver E estando também Samuel Já deitado Antes que a lâmpada De Deus Se apagasse No templo Do Senhor Em que estava A arca de Deus E o Senhor E o Senhor Chamou a Samuel E disse E disse Ele Eis-me aqui E correu A Eli E disse Eis-me aqui Porque tu me chamaste Mas ele disse Não te chamei eu Torna a deitar-te E foi Porém Samuel Ainda não conhecia O Senhor E ainda não lhe tinha sido Manifestada A palavra do Senhor O Senhor Pois tornou a chamar A Samuel A terceira vez E ele se levantou E foi a Eli E disse Eis-me aqui Porque tu me chamaste Então entendeu Eli Que o Senhor Chamava o jovem Pelo que ele disse A Samuel Vai te deitar E há de ser Que se te chamar Dirás Fala Senhor Porque o teu servo Ouve Então Samuel foi E se deitou No seu lugar Então veio o Senhor A Eli Veio o Senhor E ali esteve E chamou Como das outras Vezes Samuel Samuel E disse Samuel Fala porque o teu servo Ouve E disse o Senhor A Samuel Eis aqui Vou eu fazer Uma coisa Em Israel A qual todo o que eu vir Le tirerão As orelhas Naquele mesmo dia Suscitarei Contra Eli Tudo quanto tenho falado Contra a sua casa Começá-lo ei E acabá-lo ei Porque já eu lhe fiz saber Que julgarei A sua casa Para sempre Pela iniquidade Que ele bem conhecia Porque fazendo-se Os seus filhos Execráveis Não vos repreendia Porque jurei A casa de Eli Que nunca Jamais Será Espiada A iniquidade Da casa de Eli Com sacrifício Nem com oferta De manjares Pode tomar em mão O teu assento Adorando Inovando O nome Do Senhor Eu tenho por certo Que Deus Vai falar aqui Poderosamente Conosco É mais um final de ano É mais um Natal Que está chegando E os povos Se preparam Para as suas festividades Já tomam rumo Ali para as suas casas E praia Para as suas festas Mas nós estamos Prontos para servir Ao Senhor Do jeito que ele Gosta Que o servamos Então Os irmãos Muito bem sabem Irmãos Que Nos dias Do profeta Samuel Foi um tempo Muito Difícil Eu estou aqui Pregando nessa noite Para vocês Mas Nem sempre Eu fui Crente Em toda a minha vida Eu tive o meu tempo Em que eu não servia Ao Senhor E eu fui gerado Assim pelo ciclo De oração Por mulheres Que oravam Para que Deus Salvasse A minha alma Para que me trouxesse Na vida Em que eu Vivia Noventa e nove Por cento Das minhas Pregações Tem sido Para grupo De mulheres A maioria Das vezes Em que me convido Para ministrar A palavra De Deus Tem sido Para o ciclo De oração Eu sempre me Pergunto Deus Porque Eu nunca prego Para juventude Eu nunca prego Para adolescentes Eu nunca prego Para outros Departamentos E a maioria Eu sempre prego Para mulheres Não sei que propósito Tem Deus Nesse negócio Mas sei que ele tem Algum propósito Nesse negócio Fui gerado Por mulheres Que oraram por mim E hoje elas ouvem A minha pregação Porque quando Deus Ele levanta Quando ele chama Ele levanta Com propósito E usa Porque ele é Deus Aleluia E além do mais Irmãos Eu tenho um defeito De fala Sou cago Tenho dificuldade De expressão Questionei a Deus Por muitas vezes Como é que eu pregaria Como seria Eu subir Numa tribuna E Deus falou comigo Que o meu problema Não apareceria Porque ele me chamou E ele garante Quando ele chama Eu não estou aqui Por um acaso Não vim aqui Por um acaso É porque Deus Me escolheu E tem um propósito Na minha vida Aleluia Deus maravilhoso E os irmãos Bem conhecem A história Dessa mulher Dessa mulher Chamada Ana Na história Do sacerdote Eli E da sua casa Nós temos aqui Mons Lá No primeiro livro De Samuel No capítulo primeiro Uma mulher Que estava Amargurada Uma mulher Que casou-se Com um homem Que eu acredito Que era um homem Bem financeiramente Um homem Que tinha posses Um homem Que tinha ali Era um homem Abençoado Por Deus Mas nós todos Sabemos que Sempre Em todas as nações Em todos os povos Até no meio Do povo de Deus O diabo Sempre deu um jeitinho De querer ajudar O homem Com coisas que Não são caminhos retos Que o Senhor Nos traçou Sabemos que Ana Ela não podia Gerar filhos Só que Eu vi muitos pregadores Pregar essa mensagem E dizer assim Que o Cana Era um tremendo Homem de Deus Que era um homem Mesmo assim Que tinha um chamado De Deus Que amém Tudo bem Eu acredito Porque o povo judeu É um povo escolhido É um povo selado Por Deus E será salvo Por Deus Mas eu começo A analisar Irmãos Dentro da Bíblia Outros homens Que casaram Com mulheres Que seu ventre Não podia Ligerar Como Abraão Como Isaac Que esperaram No Senhor Eles acreditaram No Senhor Abraão já era velho E a sua senhora Depois gerou filho Só que Eu Cana Ele preferiu Pegar ali Uma passagem Com os costumes Dos povos Sobre uma lei De um homem Chamado Ramurabi Que dava ali Consentimento Ao homem casar-se Com outra mulher Quando ela não Podia gerar filhos Eu não vejo Eu Cana De forma alguma Consultar a Deus Era permitido Que ele Tomasse outra mulher Para dentro Da sua casa Simplesmente Ele Casa-se Com outra mulher Porque Bem eu Por certo Que Ana Foi a primeira Esposa De Eu Cana Então Quando ele percebe Que o seu ventre Não pode gerar filhos Então ele vai Buscar Uma outra mulher Chamada Perina E quando nós Olhamos Para a Bíblia Irmãos O diabo Ele sempre Deu um jeito De enrolar O homem Com leis Que desagradam O Senhor Hoje não está Diferente Irmão O homem Ele não Não traz outra Para dentro de casa Mas manda Sua esposa Legítima Embora Assina ali Um papel Achando que Deus Vai aprovar Esse negócio E busca outra esposa Para dentro de casa E pensa que Deus Está Se agradando Da atitude Que é Essa lei Veio por Moisés Ela veio Porque Deus Não tinha outra Alternativa A fazer O próprio Jesus Ele repreende O fariseu E diz a ele Olha No começo Lá no princípio Não foi assim Mas Moisés Vos deixou Carta de divórcio Pela dureza Do vosso coração E o homem Tem Infelizmente Tomado Caminho Se eu contasse Para você A minha história Como foi O meu casamento O tipo de prova Que eu já passei Você ia falar Para mim Ah irmão Eu abandonava Eu largava Eu arrumava outra Por quê? Porque assim Não dá para viver Mas Deus Falou para mim Dá para viver Eu te dou graça Eu vou te fazer você Dar a volta Por cima O teu problema Eu vou resolver Essa tua questão No teu casamento E Deus tem me abençoado Tem me dado graça E onde eu tenho passado Deus tem me usado Por quê? Porque vale a pena Servir a Deus O homem Aleluia É difícil carregar tua cruz É difícil mesmo Se fosse para Para ser tão fácil Então não precisava Jesus morrer naquela cruz Do jeito que ele morreu Para eu e você Levar uma vida assim Dissoluta Uma vida Do jeito que nós queremos Viver ela O diabo sempre vai atacar Do lado cristão A casa do pastor A casa dos obreiros Ele sempre vai dar um jeito De trazer alguma coisa Para perturbar você Para tirar tua paz Para roubar A tua alegria Só que quando você vai Para a oração Meu filho O diabo tem que bater Retirado Ele tem que ser Envergonhado Porque já foi vencido Na cruz do Calvário Aleluia E eu não vejo Esse homem Buscar a Deus Ali E pedir assim Uma direção De Deus Será que eu trago Senhor Será que eu caso Com outra Eu quero ter filho A minha casa Não tem filho A minha esposa Não gera Ele pega Simplesmente Ele casa Amém Era o costume Daquele povo Embora que Deus Não aprovasse Nunca aprovou Esse negócio Salomão Teve tantas mulheres Davi foi Matou um camarada Roubou a mulher dele E depois ainda Adulterou com ela E foi desagrado Para o Senhor Tem gente que fala Bem assim Mas Davi também Não pecou Mas vai ver a história Vai ver depois As consequências Que a sua casa enfrentou E aí sempre Para conversar Glória a Deus Oh Deus Maravilhoso Eu vejo muitas pessoas Procurando Dentro da Bíblia Mas fulano também Não pecou Deus também Não perdoa Irmão Eu prefiro Não pecar Do que ser perdoado Deus perdoa Claro Se eu pecar Amém Ele perdoa Só que sabendo Que não pode Sabendo Eu prego a palavra Há mais de dez anos E eu sei Que isso aí não pode Aí eu vou E faço E aí eu quero perdão Ele perdoa de fato Mas e o preço Que pagamos depois? É Deus O pastor falou aqui Que o pastor falou aqui Pagou com a vida E para alguns Nem dá tempo mais De pedir perdão depois Mas é fato Ele casou E trouxe essa mulher E foi problema Para o seu casamento Foi problema Deus ele honrou a Ana Porque ela era Uma mulher humilde Ela era uma mulher Que se dobrava Uma mulher que se prostrava Uma mulher que orava E ela não aceitou Esse negócio E do lado da verdade Deus sempre fica Glória a Deus E quando a fernina Estava ali zombando Criticando Essa mulher não é crente Ela não serve a Deus Ela não serve o Deus de Israel E por que não tem filho? Por que não gera? Por que o seu ventre aí É estéreo? Por que Deus não abençoa ela? E enquanto nós estamos na prova Vem todo tipo de crítica Todo tipo de pessoas Que não entendem a tua prova Não entendem O que Deus já falou com você Estamos incompreendidos Muitas vezes Só que aí eu te pergunto Deus está olhando para você Glória a Deus Glória a Deus Oh Pai Quantas vezes Eles não chegaram para essa mulher Eu acredito Porque No nosso dia Não é diferente Quantos dias Quantas vezes chegaram para essa mulher Mas tu não serve o Deus de Israel Não és uma mulher de oração Não és uma mulher Abençoada por Deus E por que você não tem filho? Por que você não é O teu ventre não gera filhos? Quantas vezes Quantas vezes Enquanto orava Deus me falava isso aqui Quantas vezes Olham para uma família Que o marido é autólatra O filho está nas drogas E as pessoas olham para você E começam a criticar Mas não é crente O pastor lá não fala Que Jesus cura Que Jesus salva Que Jesus liberta Que Jesus transforma E olha como é que está a vida dele Ou a vida dela É Deus maravilhoso Amém Agora você acredita No milagre? Amém Amém Oh Deus maravilha Eu vejo todo mundo falar Que Deus está em milagre Eu vou te contar alguns aqui Essa noite Se o tempo permitir Ele vejo todo mundo falando Irmão Deus fez milagre Na casa do fulano Deus salvou lá o ciclano Deus fez um negócio Na casa do vizinho Deus fez dado Com o pastor Lá dos rileões E na sua vida O que é que ele fez já? Tu vai ficar sempre esperando o milagre Sempre almejando Sempre pedindo Não, ele quer fazer o milagre Na tua vida Está na hora do milagre Bater na tua porta É Jesus Tu entende o que eu vou te dizer agora? Teve pastores E não foi só um não Que me diz Sabe desse casamento? Abadona Tu tem aí um futuro próspero? Tem um ministério? Tá? Tá? E o que é que eu vou pregar depois? O que é que eu vou dizer depois? A minha esposa É uma benção De Deus Embora o diabo Às vezes ele vem Na nossa casa Na nossa vida E tenta bagunçar tudo Por mais bagunçado que fique Deus sempre dá um jeito de arrumar É, glória a Deus Aleluia Tua casa pode estar destruída Mas Deus dá um jeito de levantar você de novo Eu não acredito, irmão Eu não acredito, pastor Eu não acredito, obreiros Que o diabo entra numa casa Que desgraça e faz desgraceira Numa casa E ali tem uma mulher que ora Um homem que ora Uma criança que ora Sei lá E vai ficar do mesmo jeito É, Deus Aleluia E é tão interessante, irmão Que Deus Ele não estava só preocupado Em dar um filho para essa mulher A preocupação de Deus Não era só Em trazer um filho para essa mulher Mas Deus Ele já olha Ele já vê o negócio Lá na frente Que filho que ele vai te dar Aleluia O que que ele vai ser na tua vida E essa mulher pega E ela faz um voto a Deus O segredo da tua vitória Começa aqui, ó Ela faz um voto a Deus Senhor Se tu me deres Se atentares para tua serba Eu vou criá-lo na tua casa Por todos os dias Ele vai crescer Ele vai ser um vaso na tua mão Por todos os dias Eu vou cuidar Desde os mínimos detalhes Eu vou cuidar da roupa Do comportamento Ele vai crescer na tua casa Só que ela honrou o voto que ela fez E quantas vezes nós prometemos Para Deus Se tu me dá Eu vou fazer assim Eu vou fazer assado Eu vou levar tanto Eu vou fazer tanto E depois Deus dá E aí vem a tribulação Aí vem os problemas E começamos a perguntar Mas por que Deus? Porque acontece Tu não me deu Tu não me prometeu E você fez Do jeito que Ele te mandou Quando você aceitou a Jesus E aceitou a condição de ser um opreiro De andar como opreiro De andar como mulher de Deus De andar como a jovem de Deus Você tem andado Do jeito que Ele mandou? É, Jesus Ou você já tem deixado dela? Talvez tu nem sabe mais O que é uma cruz Tu está andando Tu está indo Mas tu não sabe mais O que é cruz Tu não sabe mais O que é renúncia Tu não sabe mais O que é chorar Uma hora na madrugada Tu não sabe mais O que é fazer um jejum Para Deus A vida do crente É cheia de sacrifícios Ou você faz o sacrifício Ou o milagre não vem Deus não dá nada de graça Para ninguém, irmão Deus não dá nada de graça A salvação veio de graça A unção O milagre Essas coisas aí Tem um preço a pagar Tu quer cantar E quer ver o milagre acontecer Tu quer pregar E quer ver Deus Transformar Tu quer louvar a Deus E quer ver Deus É abrir porta Tocar nas vidas Tu precisa Sacrificar A tua vida Ela faz um voto a Deus Ela cumpre o seu voto Daqui a pouco Essa mulher O ventre dela Entra ali Aquela criança No seu ventre O tempo passa A criança Chega ao ponto De dar a luz E nasce Samuel Enquanto isso Todo o reino De Deus Lá naquele tempo Todo aquele reinado Toda aquela casa Que governava A obra de Deus Estava em pecado O sacerdote Sem visão Os filhos do sacerdote Em pecado Se prostituindo Porque diz a Bíblia Que eles adulteravam Na porta Da congregação Isso pesou No coração No coração de Deus Não obedece Não obedece mãe Não obedece pastor Não teme a Deus Não conhece o Senhor Que vai ser vivo E de repente Que ela prometeu E diz a Bíblia Que ela fazia uma túnica De ano em ano Para Samuel Servir ao Senhor Aleluia Aí estão dizendo Por aí Que a roupa Não faz nada Que a roupa Não diz nada Como é que não diz Irmão Eu não vim aqui Pregar a vaidade O jeito que você anda O que você faz Mas dá uma olhada Ao nosso redor O jeito Que o povo de Deus Está andando por aí E estão dizendo Que Deus Não se importa Que não faz mal Só que nós estamos Tendo os cultos Irmão Parado Deus não se manifesta Não tem mais língua estranha Não tem profecia Não acontece mais nada Sabe por quê? Porque deixamos o Senhor Abandonamos a oração Abandonamos o sacrifício E queremos que Deus Faça um milagre É, Jesus querido Aleluia Fala, Deus Aleluia Vai trabalhar aqui neste lugar Glória a Deus Aleluia Ano que vem Deus poderoso Você vai ver O que é que Deus Vai fazer aqui Oh, Deus Maravilha Aleluia Pastor que não tem cajado Aleluia Não serve para cuidar Do povo de Deus Deus maravilhoso Tu vai sentir o cajado aqui É, Deus Tu vai ser abençoado Glória a Deus Eu fui criado com pastores Que meti o dedo no meu nariz E me dizia Não pode Não é Não é assim Não deve Mas eu estou aqui É, Jesus Enquanto alguns liberam Como diz aí fora Geral Faz o que quer Não faz mal Jesus já perdoou Está tudo perdoado Isso é mentira Isso é mentira Do diabo Se não formos crente Nessa vida Nunca vamos chegar Lá em cima É, Deus Aleluia E Deus está revoltado Com muita gente Deus está irado Muitos sacerdotes Porque a corrupção Tem tomado conta Não é só no governo Não É dentro das nossas igrejas Coisinhas que foram Entrando e tomando espaço Dentro da igreja E Deus vai olhando E vai dando assim A sua misericórdia Está estendida Mas vai chegar ao ponto Que Deus vai começar a cobrar E aí eu quero ver Eu conheço um homem Que já desceu a sepultura Faz pouco tempo E era desse jeito Começa que ele não obedecia a ninguém Pastor presidente Não ouvia conselho de ninguém Nem profeta ouvia Hoje está morto Aí eu te pergunto Será que foi uma boa morte? Foi uma morte para Deus? Eu conheço obreiros, irmãos Que eram amigos meus Que o pastor cansou de falar Meu filho Não é por aí O diabo te cegou, meu filho Volta para a humildade Vai para a oração Vem para a escola dominical Vem orar com as irmãs Vem orar com os obreiros Isso é coisa do passado Isso é coisa para velho Sou jovem Tenho que curtir minha vida Hoje está morto, irmãos Há poucos meses Eu perdi um amigo assim Eu não podia ver ninguém Que ele parasse para conversar Que as primeiras palavras Descerem a madeira No lombo do pastor Porque esses pastores Porque esses pastores Porque essas irmãs Porque esses obreiros E onde é que está, irmão? Novo Cheio de promessa Cheio de virtude Deus tinha um plano brilhante E por que não está mais No nosso meio Rofni Finéas Era filho de pastor, irmão Filho de sacerdote Sabia que o pecado Não podia Ainda mais naquele tempo Que a lei matava Mas quando o sacerdote Não repreende Então fica por conta de Deus E aí Deus age Deus maravilhoso Eu era para estar morto Três vezes Eu fui parar no gatilho Do revólver Três vezes, irmão Mata, não mata Mata, não mata E eu estou aqui Porque a mão de Deus Me guardou Glória a Deus Porque tinha uma mulher Que orou por mim 14 anos Aleluia Que um grupo de mulheres Que orou pela minha vida A tua oração Era o Cristo perdido lá fora É, Deus Tu sabe o que ele está Trabalhando lá no meio das matas Longe de casa E de repente sentar Em cima de um tronco de árvore E começar a chorar do nada E começar a lembrar da igreja E começar a lembrar Do fio da alfa Eu começava a chorar E eu dizia Deus, por que? Eu quero voltar para a igreja E eu não tenho força Sabe o que é isto? É a tua oração Chamando É a tua oração Buscando lá fora É a tua oração Quebrando corrente É a tua oração Despedaçando o jugo E botando no coração Volta 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 E Jesus vai falando E vai tocando E daqui a pouco ele volta Mas se nós não orarmos O diabo toma conta O diabo se apudera e leva E depois Deus vai cobrar E depois Deus vai cobrar de nós Diz a Bíblia que Deus vai requerer Das nossas mãos O sangue do inocente E Deus E Deus, irmãos Julgou a casa do sacerdote ali E a sua semente foi julgada por Deus E a sua descendência Nunca mais se levantou Mas agora olha Para a casa de Samuel Olha para a mãe de Samuel O que ela escreve Em agradecimento a Deus Olha para a história de Samuel Olha para depois Para a geração de Samuel Olha que história linda Um homem que foi Juiz, sacerdote E profeta E foi um homem crente Em toda a sua vida Foi usado por Deus E depois ele juntou Uma casa de Saul E Saul também morreu Se matou Porque deixou a Deus Foi consultado a feiticeira Sabe o que está faltando No nosso meio? É profeta Que tem coragem de falar É, Jesus Aleluia Deus, maravilha O profeta não fala mais Não tem mais coragem de falar Deus, ele deu o dom Irmãos, ele vai cobrar É, Deus, maravilhoso Quando vê um pastor que é duro Nós recabamos Não precisa tanto Não é desse jeito Nós não sabemos o que nós queremos Vem um tudo desconcertado Está aí nos questionando Mas esse aí está desviado Esse aí não sei o quê O que é que nós queremos Nós não sabemos O que nós queremos Peça para Deus hoje O que é preciso mudar a sua vida Eu sempre falo E Deus Se sou eu o errado Sou eu o estorvo Então trata comigo Me repreende Levanta lá O profeta Usa o pastor Sei lá Mas eu quero ir para o cego E Deus sempre tem nos dado Uma direção Sempre tem nos guiado Por caminho certo Pelo caminho da verdade É difícil a verdade É difícil quando um homem Chega para você E bom, não é assim Desse jeito aí não Nós somos teimosos Nós queremos fazer A nossa vontade Mas a nossa vontade Muitas vezes Não é a vontade de Deus Quando um tapu Na congregação Nós queremos ir para outro lugar Procurar outra igreja E tem muita porta por aí Quem você não sabe Se é cada porta Foi Deus que abriu Oh Jesus No ano que vem Irmãos Vou falar bem calmo Para você entender Pode me procurar No ano que vem Deus vai começar A matar pastores Vai começar A arrancar de cima Nas tribunas Porque tem deixado O povo pecar E não tem mais coragem De falar nada Tem deixado o povo Fazer o que quer E vem do jeito Que está E fica do jeito Que está E faz do jeito Que bem quer E muitos já estão Com medo De perder Para outras igrejas Para outro ministério O que Deus te deu É teu Diabo Diabo Não rouba O que é teu Se Deus colocou Na tua mão Pode ir Mas Deus vai trazer De volta O ano que vem Tu vai ver Deus vai tirar Muita gente Vai sair Muita gente Da igreja Mas também vai vir Muita gente Quem não quer Mais compromisso Escuta isso aqui Quem não quer Mais compromisso Não quer mais oração Não quer escola dominical Não quer mais nada Tu vai sair E o outro Vai vir No teu lugar Mas eu tenho por certo Que essa noite Tu vai sair daqui Com um propósito Renovado Com Deus Dessa noite Eu tenho por certo Que através Da tua vida Deus vai trazer outros Glória a Deus Tem um jovem Que congregava conosco Eu já vou terminar Aquele relógio está certo 9 e 7 9 e 7 Já vou terminar Um jovem Que congregava Na minha congregação Onde eu congrego Isso aqui é muito forte E de repente Deus me deu uma mensagem Para entregar para a igreja Disse para a minha igreja Para ele saber Que eu ainda uso o profeta Que eu vou colocar alguém No leito da enfermidade E toda essa congregação Saberá E eu me demorei Por ali Disse Mas senhor A gente é tão pequeno Já levamos Tanta paulada Né Mas já que o senhor Mandou então Eu vou entregar 15 dias depois Estava um jovem De 30 anos Casado De um filho No hospital Com tumor na cabeça Eu fiquei muito preocupado Porque Sabe como é que é a família Alguns questionam Alguns aceitam Outros não E aquele jovem Foi para o hospital O pastor foi lá visitar Com certeza Houve ali Se havia pecado Ou não Houve ali Uma confissão De 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 Ovelha para pastor E ele não voltou Mais do hospital O senhor Preparou lá E levou E partiu com o senhor Por isso que eu te falo Nessa noite Deus me trouxe aqui E Deus me mostrou Até contei para minha mãe Fiquei muito preocupado Eu não vou dizer Que é exatamente Aqui dentro Mas Deus me mostrou Um ninho de sujeira Irmãos Uma podridão Dentro da obra de Deus Uma coisa tão feia O negócio está morrendo E as pessoas se banhavam Naquela água suja E não estavam nem Preocupados Um lavaçal Sem tamanho Um lago Cheio de carne Podre Dentro Uma podridão E Deus fala Forte ao meu coração Eu vou começar A julgar Eu vou começar A tratar Eu vou começar A arrancar Eu vou começar A mostrar Que eu ainda sou Deus Porque o povo Não sabe mais O que é pecado O que pode O que não pode O que deve O que não deve Ninguém consulta Mas há Deus Para fazer nada Todo mundo vai e faz E amém E fica por isso E ninguém fala nada Deus vai começar A mostrar A revelar A trazer a toda O que está escondido É Jesus Aleluia Se coloca de pé Eu quero começar A terminar Aleluia Deus poderoso Eu quero E muito alento Porque eu aprendi Que temos um horário A cumprir Deus poderoso Aleluia Obreiros A internet é uma desgraça É muito bom É bom pro trabalho Até pra obra do Senhor É bom que ajuda Mas é um canal diabólico Pra desvirtuar o povo Da presença de Deus Homens pela madrugada Eu não tenho internet Ainda não tem Se eu precisar Um dia eu vou ter Por enquanto eu não preciso ainda É uma desgraceira Tu abre ali O celular Ali É aquela nojeira Aí chega no culto De Santa Ceia O cara vem com o celular Pra dentro da igreja Chama em pornografia Com mensagem do diabo E aí Deus não opera Porque onde tem sujeira Deus não opera Ou você abandona isso Ou a Deus vai começar a cobrar Aleluia Deus maravilhoso Irmão Pai não nem demorar Eu vou contar até três E o Espírito de Deus Vai começar a tocar No teu coração E você vai vir aqui Porque Deus vai tocar No teu coração agora Eu não sei como é que está A tua vida O que você precisa Se é de um milagre Se você quer renovar Um foto Eu não sei O que você precisa Mas eu vou contar Até três agora Um É dois E é três É Espírito Santo de Deus Vai trabalhando Nos corações agora Porque não sei o que mando Não sei o que falo É tu que fala E vai Aleluia Deus maravilha Deus poderoso Aleluia Deus poderoso Aleluia 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 e dame e dame , e dame e dame 草 , e dame Maravilhoso! 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 Eu te trouxe para este lugar, eu te coloquei por cabeça, Tu verás o meu trabalhar neste lugar, nesta cidade Mas pelo bom tipo, coloca, esforça-te E mostra que eu te dei um caixado Tu verás o meu agir nesta cidade Eu vou tirar muitos outros, mas vou colocar muitos outros Tu verás que o pecado vai começar a aparecer Mas eu nos levantei com cabeça Continua buscando a minha face, a minha presença Porque eu te darei a direção certa E tu não perecerás nesta jornada Porque eu vou fazer grande obra neste lugar Assim que diz o Senhor do César Senhor Deus maravilhoso na tua história Eu vou orar por você E vou encerrar nesta noite Mas Deus vai te dar vitória Ainda esse ano, mulher, Deus fala contigo Deus vai te dar vitória A tua oração alcançou o trono da graça Senhor eterno, eu te louco Eu te agradeço, meu Pai, pela vitória Pelo teu Espírito, Senhor Concei graça e vitória Pra tua filha, pra tua serva Senhor, eu que apreendo Todo lefante do diário, meu Pai Desse lugar, Senhor Enche, Pai, o caso do teu Espírito Renova os anteriores Renova as mulheres Renova, meu Pai As crianças Eu te peço, Pai Em nome de Jesus Cristo Viva conosco E não saber sombra Em nome de Jesus Cristo Aleluia! 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 Glória a Deus! 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 Não faz o loucura ao saco, porém o amor Passou pelo corpo a ver que tem mais perdão Não faz o que ele vem, não perdeu mais um mês E aí Deus me atrasou Um marco tão cheio de graça Sobora o mundo e o pecado perdou Hoje perdeu a parede pra você Que eu pensei que me atrasou Eu prefiro tudo triste e pecar O vosso abençoar, tem tristeza Aleluia! 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 Então o vaso respaldado é rigor do céu, com as mãos do Senhor. Então o vaso respaldado é rigor do céu, com as mãos do Senhor. Amém!